Aluno agredindo o professor, crianças dançando funk, alunos colocando fogo e destruindo a sala de aula? É isso que você quer nas escolas? Ou você quer disciplina, respeito aos professores, princípios e valores? Com a lei de minha autoria sobre as escolas cívico-militares, a nossa agonizada terá sim mais disciplina, organização, respeito aos professores. Terão direitos, mas também terão deveres. Obrigado.